FRA NELA NEWS E a notícia de hoje é uma notícia literalmente insana Então já deixa o like no canal É os guris na edição Não me aguentei e tive que pegar um caldo de canapia Vamos meter marcha, vem com os guris, vem com nós Não vai fazer merda né mano? É maneta? Eu não sei o que eu falo mano Não faça cagada né? Não faça cagada seu animal Tá mano vamos meter marcha Jonas Eu sei que eu to por nada hoje Ahhhh, seu maneta, sai fora Tu não sabe nem andar de lancha Jonas Sai daí que eu vou te ensinar Ô meu patrão, certo? Mano, só vamos meter marcha e pau que tal Poxa, alguém peidou mano Caralho viado, veio o baguinho Meu Deus do céu Ih vai ser danca Liga a lanterna animal Liga lanterna animal Nossa, tem uma casinha aí Bem aqui ó, na frente Tá, vamos descarregar o cofre Não, o cofre não vai ficar aqui, o cofre vai ficar na lancha Até, olha só, enquanto vocês vão aqui Eu vou lá na outra casinha Porque lá tem uma casa de estruturamento Só que lá tem o deck dos pescadores E essa ilha não tem ninguém Ó, ó tem gente Tem queixada isso daí né Entendeu mano? Boa sorte pra vocês desse aí O máximo que vocês vão fazer é melar os pezinhos Ih mano, eu vou usar o caminhando no meio das árvores Então vai lá mano, boa sorte Ô, tamo junto senhor Tá, tu vai demorar quanto tempo mano? Mano, eu só vou na outra casa e já volto Ô, fechou Não vai esquecer de nós Cuidado, cuidado, cuidado Queixada? Não sei mano, é um bicho aí Ô, tem uma casa, não sei se é pra direita ou pra esquerda Não mano, aqui eu meto mais Não, aqui não é Ô, lança a lanterna aí seu animal Nossa, não xinga o cara assim mano Não xinga assim cara, tem sentimentos mano? Não, foi mal mano Só no motor pra mim pra você sair fora Ih, não liga a lanterna Você já não sabe nadar mano, você cuida ele aí Como é que liga esse Josh aqui mano? Vamos rapaziada, é missão, pai desce nessa ele aí Ih, Jonas, eu vou ficar sem luz mano Mano, como é que tu me estraga a lanterna mano? Não mano, eu vou indo Eu vou indo Não, eu vou achar a casa mano Mil milhão de anos depois É o Jonathan? Vocês estão onde mano? Tamo aqui, vem reto Vem reto É um jet ski Ô, não aguento mais esse cara aqui cara Vamos viado, tamo aqui ó, na poça Reto 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 Jonathan Vem reto mano Reto Jonathan Eu aqui Pô, eu queria baixar vocês mano É mesmo viado Pô, segura a luz aí, tudo certo né? Pô, aonde estavam seus porra? Meu Deus Não mano, eu não tô Vai, vai, vai mano Vocês não sujarem nem os pés Ô, não sujamos nem os pés Eles são um macaco bom hein Nós andamos por cima Mano, ô Jonas, tá azedou mano Anda mano Andamos só por cima das árvores mano Andamos só por cima das árvores mano Tá achando que a gente tá de bobeira aí? Vem com os guris mano, tamo por nada Ô mano, vamos dar um bico no mar? Vamos dar um bico no mar? Vamos dar um bico no mar? É o cofre mano Pô, então mano Eu tenho que contar um negócio pra vocês Eu quero que tu me exprime Meu Deus, que pinharada esse daqui O que que esses caras tão fazendo aqui? Ah, os caras, eles ali na Índia Vamos dar um bico no mar? Mano, olha os caras, tudo playboy Jonathan Ai, são mesmo mano Olha aí mano Eu acho que eu nunca vi esses caras que nem um mendigo Jonathan Eu nunca vi ele sujo mano Eu tô parecendo um mendigo agora Tu conhece a sujeira mano? Tu conhece a sujeira mano? Vamos dar um bico no mar? Não sei mano Já tem que ir pra trilha atajado no ouro né? É mano, tá de ouro mano? É que tu já é um ouro Uou, meu lençal dropado Olha só, trilheiro diferenciado né? Uou E veja bem O cara esquece o capacete mas não esquece o perdão de ouro Ah, isso aí mano Pau que tora Vamos dar um bico no mar? Ele perdeu o perdão de ouro viado Eu perdemos? Ah, perdi né Tá, deixa eu falar mano Ô Jonathan, me explica o que tá acontecendo com a tua vida Vai chegar assim um foda viado Que dia tem hoje? Pô, eu não entendi Me explica o que tá acontecendo com a tua vida Que eu tô mais doido que o doido mano Cara, é que é o seguinte Vocês querem me alunar? Vamos dar um bico no mar? Não, vamos dar um bico no mar? Não, nós temos que ter um cofre mano Eu quero dar um bico no mar? Sim Vamos esconder um cofre Tá, é o seguinte mano Me explica o catraca que tem a ver com isso Que o Tchô falou ali Ontem, você não tava no rolê né? Certo Cadê o fazendeiro? Tá aqui Cadê o fazendeiro? É o seguinte Explica pra ele aí Não mano, eu quero que tu me explique Então é o seguinte mano Olha aquela lua então Ontem nós foi com o catraca O cofre entrou na casa Terminando o serviço Ganhamos 500 pila 500? Aí hoje o animal do fazendeiro mano Pegou a caminhonete dele E arrebentou aquele cofre Tanto arrastar pela rua Que é o vídeo que nós tava Ah, você tava junto? Tava junto Aí eu perdi meu drone Por causa do teu saco Mas é o seguinte mano Então tu tá sendo ameaçado pelo cara mano Cara, o cara quer o meu fim agora por causa dessa mesa Ah mano, fodeu então Jonathan Pô, sua mãe já não foi lá em casa mano Vamos lá pra ver Ah mano, vamos ver que marcha Jonathan Eu acho que ele já foi lá em casa mano Eu sei que é o seguinte né Eu sou parceiro de fé, tá ligado? Mas mano A tua soma é tu melhor né Não me traga junto quando estiver no pó da faca Não, fica tranquilo mano Fica tranquilo Quando estiver no fio da faca Tu não me traga junto, tá ligado mano? Fica tranquilo mano Porque se o cara vem dar de dedo em ti Eu não vou deixar né mano Eu vou dar de dedo em ti também Mano, escuta essa frase Fica tranquilo Não mano, fechou então Vamos ali carregar essa porra E pau que tal Caralho Que cagada mano Caralho Que cagada né mano Puta merda Caralho, pra talé Como vocês viram aí, deu B.O, tá ligado Já é outro dia, já tô de banho tomado Pelo incrível que pareça, tamo naquele modelo brasileiro Mas é o seguinte, tá ligado O que que eu vim esclarecer aqui pra vocês Ontem a gente deu um peão de mini lanche Pra tentar esconder o cofre, tá ligado O Jonathan foi lá, deixou nóis na ilha Mas deu B.O E é o seguinte, ele tá sendo ameaçado de morte Pelo Catraca, mano Catraca, ele voltou, mano Não acredito nisso, tá ligado O cara voltou, pelos áudios que eu escutei ali O cara tá puto com ele E vai passar eles dois pra trás, pra azar, tá ligado Eu acho que eles tão tentando passar o cara pra trás E o cara vai atrasar eles mais ainda, tá ligado É isso que eu tô, pelo menos foi o que eu entendi, entendeu Pô, acho que eu vou levar esse vídeo aqui Vou nada, vou estracalhar aqui o trampo do cara Ah, mano, eu nem vou ratear com o trampo do cara Na moral, vou até largar de volta Nem vou levar o bagulho E é o seguinte, meu O Catraca voltou E tá ameaçando o Jonathan Piazara E o... aquele... o trombadinha lá De morte, mano E ele, o Catraca, ele é louco, mano Só a voz do cara já dá medo, tá ligado E ele vai passar o cara pra trás De certeza, mano E aquele cofre, a gente cortou o cofre E é concreto, como vocês podem ter visto no vídeo Acho que os stories, vocês estão acompanhando lá no Instagram Então o bagulho vai dar ruim E eu falei pro Jonathan Não me enfia nos teus pós de faca, mano Não me enfia nos teus fios de faca, tá ligado Porque nós está com ele 24 por 48, mano Mas ele arruma os BO dele E nós está junto com ele pra resolver Mas, tá ligado Nem sempre vai ser assim, né Piazara Nem sempre nós vai estar junto com ele Pra nós bater de frente, tá ligado Às vezes vai dar ruim com o bagulho, tá ligado Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte O Jonathan está sendo ameaçado, tá ligado Ele está sendo ameaçado Eu vim com o pai aqui, eu estou procurando O pai está me procurando, eu acho Daí... Tá dando BO Vai dar mais BO ainda, meu Deus do céu Mas eu espero que tenha pelo menos 100 mil dentro do cofre, mano E aí dá Quanto? 100 mil dividido por 4? Dá 20 mil pra cada um Com 20 mil eu estou resolvido, tá ligado Estou bem de boa Já compro um Chevette, uma Supera Véia E me acabo nas trilhas Mas aí os guris não adiantam Vamos meter marcha, se inscreve no canal Deixa o like, obrigado por ter assistido até aqui Tu é um inscrito insano, mano Então tá ligado Naquele modelo brasileiro É os guris Valeu, é nóis E fui